BOLA TINO, BOLA TINO Saudade de você, saudade de você, o meu rei de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebêzinho aqui é todo teu, e esse bebêzinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala Que esse bebêzinho aqui é todo teu, e esse bebêzinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebêzinho aqui é todo teu, e esse bebêzinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu, arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu John Luka Não tem ser humano, um mundo que possa Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço, eu vejo você Olhando pra mim, cresce um sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de preferir Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Colatinho, colatinho! Não tem ser humano do mundo que possa Segura uma dor que eu tô sentindo Tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim crescer um sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu Que esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Não tem ser humano O mundo que força Segura uma dor E eu tô sentindo Tudo que eu faço Eu vejo você Olhando pra mim E com seu sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você O meu rei te pedi Arruma a mala e vem no ar mais eu Arruma a mala e vem no ar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma a mala e vem no ar mais eu Arruma a mala Arruma a mala e vem no ar mais eu Arruma a mala e vem no ar mais eu E esse bebezinho aqui é todo teu Bona a mala e nem no ar mais eu Bona a mala e vem no ar mais eu A mala e vem no ar as pelo teu Que eu tô sentindo, tudo que eu faço eu vejo você Olhando pra mim, preciso sorriso lindo Saudade de você, saudade de você Saudade de você, vou morrer de beber Arruma bala e vem morar mais eu Arruma bala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma bala e vem morar mais eu Arruma bala e vem morar mais eu Esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu Arruma bala e vem morar mais eu Arruma bala e vem morar mais eu E esse bebezinho aqui é todo teu E esse bebezinho aqui é todo teu John Lucas John Lucas